Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeozinho de terror, Play With Me. Que porra é esse palhaço, velho? Ai, minha língua. Nossa, acho que eu mordi minha língua, velho. Mano, HD version. O que é isso? Version. Enfim, mano. Um joguinho de terror, Play With Me. Eu não sei como é. Eu nunca vi esse jogo, na verdade. Ou eu vi ou não lembro, né? Mas enfim. Vamos, então, jogar essa caralho aqui, né, velho? Durante a noite... Durante a noite do seu aniversário... Eu tenho certeza que você quer brincar. Nossa, babei tudo. Mas nunca me olhe nos olhos. Exceto se você quiser morrer. Encontrei quatro velas... Pra... Resolver o puzzle, né? Então... Ahn? Então... Você estará livre. Eu acho que é isso, né? Puta que pariu. Eu acho que eu... Meu Deus. Que que é isso? Que horas são? Meia-noite. Seis. Ah, tá. Seis velhas. Velha. Caralho, velho. Porra, eu tô pra um caralho. Nossa, dá pra abrir tudo. Tá bom. Tá bom, né? Ah, tem uma vela aqui, ó. Dez. Piano. Coda-se. Ah, ele toca sozinho. Velho, eu sou idiota. Eu tava tocando. Que porra é essa? Nossa senhora, velho. Eu acho que você precisa... O dono dessa casa aqui precisa atacar... Olha nessa... Meu Deus, velho. E atacar olho nessas portas aqui, mano. Que susto, porra. Que porra é essa? Onde tem mais... Onde tem mais velha, mano? O que porra é essa? Seu filha da puta Mas eu não tô olhando pra você Por que você tá me machucando? Já vim aqui Puta que pariu Que porra é essa? Que merda é essa? Ah, tá aqui Tem um aqui Tranquilo, porra Como eu vou pegar essa merda? Tá Por que parou a música? Cadê a música? Hum, é mesmo Puta que pariu, velho Que medo do caralho Palhaço É o palhaco louco É o palhoco lolo Eu não sei o que eu tô falando, mano Caralho, meu carrinho Caralho, eu sou muito foda Hum Eu morri Eu vou pleiar com teu pau, velho Que que é isso? Mano, eu não sei o que eu faço Será que eu tenho que pegar em ordem? Não, não tem nada aqui Não, tem aqui dentro, né? Não Mas foi um teu cu Aranha humana Foda-se Que porra é essa? Meu Deus, ele passa direto em mim mesmo Tá bom, então É, é isso mesmo Nossa, eu tô suando, mano Mano, ali é a minha camisa do Flamengo Eu nem torço pro Flamengo Quer dizer Eu não gosto de futebol É isso que eu ia falar Música Hum Tá Tudo bem, então Beleza Pô, tranquilo Ah, é palhaço É Ai, meu Deus Mano Meu Deus, velho Eu sou minúsculo Que porra é essa, mano? Que tipo de pessoa estende o negócio desse jeito? Quem é? Quem? Que tipo de pessoa estende roupa desse jeito, velho? Ai, tá trancado Ah, e agora? É, palhaço Filha da puta Palhaço Mano, eu não sei o que fazer, mas Eu não sei onde tá as outras velas Velhas Palhaço? Não me sussurra Eu não gosto disso Dorme aí, velho Foda-se Eu não quero brincar com porra nenhuma também Vai se foder Dá pra abrir aqui? Não Boca piano Não Filha da puta Mano, eu não vi vela em algum lugar, velho Velho Eu não vi vela em algum lugar Velho É, alô? Porra, calma aí, né? A casa é minha Vai com calma, né? É Sim Não Não abre Não abre Ué, eu não entendi agora, mano Tá, mano Ah, tá aqui Porra, eu sou Nossa senhora, eu demorei pra caralho, velho Eu demorei pra caralho Só pra achar essa chave, mano Eu tô a 10 minutos Mentira 10 não, né? 14 minutos tentando achar essa chave, velho Chachave Cacete, velho Pelo amor de Deus Eu não posso morrer Né? Mano, eu não dei nessa casa tantas vezes já O que que é isso? Que porra é essa? Daora Eu gostei Mas obviamente eu não me assustei ali porque era óbvio, né? Pô, mas tem como eu fugir? Será, mano? Pô Será que tinha como eu fugir? Não sei, velho Mas enfim, mano Caralho Ele vai fazer alguma coisa? Não Bom, gente É isso, velho Mano, tô a 16 minutos tentando achar a porra dessa chave e eu não vi ela ali Bom, gente, é isso Eu espero que vocês tenham curtido Provavelmente esse vídeo tá saindo às 6 horas Porque eu tô gravando agora Vai sair hoje ainda Porque eu esqueci de gravar Eu não gravei ontem Pra postar hoje E é isso, velho Eu espero que vocês tenham curtido Joguei um bem curto também Provavelmente essa semana vai ter muitos vídeos curtos E é isso Se curtiu, deixa aí nos comentários E é isso, velho Um beijo Se cuidem Tchau